Oi pessoal, bem-vindo ao meu canal apartamento.fofio, vou mostrar para vocês um pouco das coisas que já trouxe. Gente, a ansiedade, não consegui esperar a mudança não, viu? Já adiantei algumas coisas aqui. Já chegou o armário que minha cunhada me deu, o armário aéreo. Eu acho que é, são as duas partes. Essas caixas eu trouxe nesse carrinho aqui. Olha, aqui tem várias coisas, essas fofas de casa, coisas de pia. Eu já vou arrumar a pia, ali tem mais coisinhas. Aqui tem algumas coisinhas que eu trouxe também, olha, spoiler. E, nessa caixa aqui, o que tem aqui, meu Deus? Ah, sim, tem algumas coisas das portas, tem as bonequinhas para colocar ali na porta do banheiro. Também para ficar ali em cima do assento de base sanitária. Vamos ver se consigo abrir aqui para mostrar alguma coisinha aqui para vocês. Ah, sim, aqui na verdade é as cortinas, é as cortinas. Olha, gente, que coisa mais linda isso aqui. Isso aqui vai ficar um aqui naquela parede ali, olha. Então é para chegar, colocar para pendurar alguma coisa aqui. Tem esse espaço, um, dois, três, para pendurar. E tem um desse daqui para o banheiro também. Aqui já é a cortina blackout do quarto. Aí ela tem um desenho nela. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Tem tipo umas estrelinhas. É muito bonitinho quando está à noite. Vou colocar o tripé aqui no chão. E mostrar aqui para vocês. Ela tem uma renda. Aqui essas estrelinhas, olha. Tem tipo umas estrelinhas à noite. Ela é muito linda, viu? Aí essa daqui vai ser para o quarto principal, para o meu quarto. No quarto de hóspedes, eu não sei ainda. Olha, aqui é uma ventilação incrível, viu? As portas chegam a bater. Aí eu já trouxe essa. A cortininha do banheiro. Gente, ela é muito linda, essa cortina do banheiro. Ela é anti-mofo. E ela é muito linda, os detalhes nos dela. Eu não vou colocar o... Como é que chama? Box, não. Aqui o outro que eu falei para colocar, né? O banheiro. Aqui, cortina. Eu vou colocar uma cortina aqui, ó. Aqui. Aqui é o corredorzinho. Que dá acesso aos quartos. Quarto principal, quarto de hóspedes e o banheiro. Aí eu vou colocar uma cortininha aqui. E o legal é que assim, vai ampliar bastante visualmente. E assim, vai ter uma privacidade também. Quem estiver nos quartos e quiser ter acesso ao banheiro. Quem estiver na sala ou na cozinha, né? Não vai ver a pessoa. Então vai ficar bem legal. E cria uma amplitude também. Porque assim, aquela parede, a cortininha, ela é branca. Ela é de renda. Aí, visualmente, vai pegar a parede assim, reta. E fecha aqui, que é onde eu vou colocar ali em cima, um sino. Gente, o sino é a coisa mais linda do meu sino, viu? Ele vai ficar ali. Então, assim, não vai ter recorte, não. Vai ficar visualmente, vai parecer bem maior. Ali eu vou colocar o sino, o mensageiro do vento. Eu sou apaixonada por essas coisas. Aí é como aqui bate ventilação, uma ventilação muito boa. Então, ele vai fazer, vai estar sempre aquela busquinha bem suave. Ali vai ficar um vasinho com umas rosinhas de ferro, um vasinho de argila. Na porta do lavabo vai ficar uma bonequinha. Aqui, gente, vai ficar um portalzinho nos dois quartos. Vai ficar um portalzinho de renda aqui na... Então, você vai ficar muito bonita a entrada do quarto principal e do quarto de hóspede. Aí a visão vai ser mais ou menos assim, ó. Uma cortininha de renda, ela tem a divisão no meio. Aí um portalzinho nesse, um portal naquele. E aqui vai ficar a bonequinha pendurada na porta do banheiro. E aqui vai ficar o tapetinho, né? E ali a plantinha, a rosa de ferro, né? E aqui em cima vai ficar o mensageiro do vento, né? O mensageiro do vento é aquele que traz as boas vibrações, as boas notícias. Aqui vai ficar o sino. Gente, aqui, ó. Aqui eu já tenho acesso à entrada, né? A minha cozinha. Então, eu vejo a portaria lá. Ali já... Ali é a entrada, ali é a guarita. Eu tô apaixonada por minha vista, viu? Gente, é muito linda. Muito linda mesmo. Ó, eu trouxe muitas fofuras aqui pra pia. Ó, gente, eu sou apaixonada por essas coisas também. Tem fofinho, mas tem assim, ó. Ó o meu morcego, né? E... Depois vocês já vão ver um pouquinho aqui da arrumação, de como vai ficar. Eu já vou... Já vou colocar algumas coisinhas. Hoje eu já vou arrumar a pia. A porta da entrada. Gente, tem coisa muito linda pra colocar na porta da entrada. Então, ó, se inscreva aqui no canal, acompanhe meus próximos vídeos, viu? Um abraço a todos. Tchau, tchau.